Olá, boa noite e bem-vindos ao Quem Quer Ser Presidente. Estamos em plenas presidenciais e já que em Portugal ligamos mais a programas de entretenimento do que propriamente ao debate político, os candidatos vão aqui ganhar a sua confiança para assim se tornarem no 21º Presidente de Portugal. A noite vai ser muito quente, vamos então conhecer os nossos concorrentes. Ana Gomes, ex-deputada do Parlamento Europeu, André Ventura, fundador do Partido Basta, mais tarde o chega e domingo caberá aos portugueses dizer para. João Ferreira, licenciado em Biologia, iniciou o percurso político na sua área, sendo membro da Assembleia da Freguesia da Meixoeira. Marcelo Rebelo de Souza, o Rei das Céu Fizidos Abraços, é também o favorito a ganhar o nosso programa e depois de salvar do afogamento duas jovens, será Marcelo a nossa melhor garantia para salvar Portugal do afogamento? Marisa Matias, ex-deputada do PE, Parlamento Europeu, representa nas eleições o BE, Bloco de Esquerda, mas o acrónimo que melhor lhe assenta é MILF. Tiago Maian, fundador e representante da Iniciativa Liberal e com o carisma que está ali taco a taco, com um taco. E por fim, Vitorino Silva, time de rancho, fundador e representante do Partido Rio, candidatou-se à Câmara de Penafiel com o movimento Penafiel é Tota, está claramente mais perto de voltar ao Big Brother do que ter um grande cargo político. Muito bem, estão então escolhidos os nossos concorrentes, vamos agora sim jogar o Quem Quer Ser Presidente. E devido à pandemia, quisemos nós também dar o exemplo, os concorrentes não estarão comigo aqui em estúdio, mas entrarão online. Recordar apenas as regras, já sabe que aqui não se ganha dinheiro, ganha-se sim a confiança dos portugueses, subindo estes 5 patamares. O primeiro patamar é, ui, este gajo não. O segundo é, hum, fraquinho. O terceiro é, olha, não a vendo melhor. O quarto, este até via com bons olhos. E o quinto, sim senhor, grande presidente. Vamos então começar a jogar com o Vitorino Silva, time de rancho. Olá Tino, boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado, bem-vindo. Já sabe como é que funciona este programa, terá de responder corretamente a 4 perguntas e se assim acontecer, terá a total confiança dos portugueses, o que o colocará numa situação bastante vantajosa para o ato eleitoral de dia 24. Vamos então à primeira pergunta. Tino, está calmo? Estou calmo nisso. Muito bem. Primeira pergunta. Na série britânica Top Gear, qual o veículo todo terreno que após várias tentativas se mostrou indestrutível? Resposta A, Toyota Hilux. Resposta B, Suzuki Vitara. Resposta C, Toyota Ace. Ou resposta D, aquela gaja marota da produção. Toyota Ace. Portanto, seria a resposta C, deseja bloquear Tino? Ou seja, eu não tenho dúvidas nenhumas. Muito bem, vamos então bloquear a resposta C, Toyota High Ace. E a resposta está errada. A resposta certa seria a A, mas calma porque ainda faltam mais 3 perguntas Tino. O que é a Covid-19? Uma banda de música, uma autostrada, um filme com 18 sequelas ou a verdadeira Covid? Mas só isso, não tenho dúvidas nenhumas. Ainda bem Tino, qual é então a resposta certa? O verdadeiro Covid. Muito bem, vamos bloquear então a resposta D, a verdadeira Covid. E está certo! Tino, muito bem, sobe de... Ui, este gajo não, para um fraquinho. Parabéns Tino, vamos então agora à terceira pergunta. Como se chama o dispositivo nos apartamentos que nos eleva ao andar desejado? Tino, pense bem. A, andor. B, elevador. C, elevações. Ou D, o que é um apartamento? Elevações. Tem mesmo a certeza? Elevações. Olha que essa resposta não me parece muito famosa. Eu não estou aqui pela fama. Ok, muito bem, vamos então validar e bloquear a resposta C. E está errado, Tino. Está errado, a resposta certa era elevador, por amor de Deus. Vamos agora à última pergunta. Numa música conhecida do Kim Barreiros, o que é que ele queria que o seu amor deixasse fazer à cabeça? A, colocar. B, botar. C, circuncisar. Ou D, introduzir. Botar. Coloquemos então a resposta B, o botar. E, Tino, a resposta está certa. Parabéns, Tino, só mais um patamar. Atingiu um patamar, olha aqui, não a vendo melhor. Parabéns. Deixa-me só uma última curiosidade de nos ir embora. Diga-me só uma coisa. Se houvesse uma votação para a pessoa que mais acumula saliva nos lábios em Portugal, votaria em quem? Vou votar em mim. Muito bem, obrigado, Tino, e boa noite. Igualmente, força aí. Vamos agora então para o nosso segundo concorrente. Recebemos em estúdio o vencedor da edição anterior, o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Boa noite, professor Marcelo. Bem-vindo novamente ao Quem quer ser Presidente. O professor, como se lembra, foi o grande vencedor da edição anterior, por isso é que é atualmente o Presidente da República. Mas calma que isso pode não significar nada. Vamos então começar fácil, vamos à primeira pergunta. Sr. Marcelo, que países fazem parte do continente asiático? Todos os países da Europa, todos os países da Ásia, todos os países de África ou todos os países da América? É, não é a resposta. Sr. Presidente, pode apenas escolher entre A, B, C ou D. Todos os países da Europa. Muito bem, vamos então bloquear todos os países da Europa. Bloquemos a tua resposta A. Isto está errado! Isto era fácil, Sr. Presidente. Os países que fazem parte do continente asiático são todos os países da Ásia. Não faz qualquer sentido. Faz, faz, vá lá. Não perca a esperança, faltam ainda três perguntas, podem ainda chegar bem longe no Quem quer ser Presidente. Sr. Marcelo, em média, Isto responde-se rapidamente. Então diga lá. Cabo Verdeanos. Bloqueamos então Cabo Verdeanos. E está certo! Parabéns, pessoal. Faltam ainda duas perguntas. Vamos então à terceira questão. O filme de Rocky passa-se, na maioria, na cidade de Filadélfia. Sendo também um creme de barrar, Filadélfia é cidade de que país? Resposta A. Portugal. B. Rússia. C. Estados Unidos da América. D. Brasil. Sr. Marcelo, gosta de filmes de Rocky? Ah, sim, sim. Ouvi dizer que é danado para a porrada. Como é que caracteriza a sua direita? A minha direita é uma direita social. E o que é que isso quer dizer? Que não destino os portugueses entre os bons e os bandidos. Mas isso, espera lá, isso quer dizer que havia toda a gente, mesmo quem não tem culpa? Ah, sim, sim. Bom, nesse caso já nem me medo consigo. Sr. Marcelo, preciso de uma resposta. Diga-me lá, então, bloqueamos qual das quatro respostas possíveis? Estados Unidos da América. Muito bem, bloqueamos então Estados Unidos da América. E está certo! Pode apenas com mais uma resposta certa já colocar-se à frente na corrida presidencial, visto que Vitorino Silva ficou um patamar abaixo, ou ficaria um patamar abaixo, caso acerte, Marcelo, nesta próxima pergunta. Qual das seguintes é a pior frase de Angate? Ah, gosto delas assim gordinhas. Não tens mamas, mas tens bom coração. Sou católico. Ou, eras tu a lontra que andava no Rio de Janeiro? Sou católico. Vamos então pedir ao computador que bloqueie a resposta C. Sou católico. E a resposta, o Sr. Marcelo, está certa! Está, pelo menos, provisoriamente à frente na corrida presidencial. Sr. Marcelo, permita-me só uma última curiosidade antes de abandonar o nosso programa. Vamos imaginar este cenário. Imagino que vai de férias para o Portugal com uma rapariga bem mamalhuda. Já sabe o que faria? Com a direita ao colo nos Açores, com a esquerda ao colo no país. Você é muito esperto, Sr. Marcelo. É, no fundo, isso que as pessoas dizem. Muito bem, obrigado pela sua participação. Vamos então agora a mais uma candidata, Marisa Matias. Bem-vinda, Marisa. Vamos então jogar o Quem Quer Ser Presidente. Já sabe as regras. Basta apenas quatro perguntas para colocá-la à frente na corrida presidencial de dia 24. Vamos então à primeira pergunta. A realidade virtual funciona a quantas dimensões? A. Duas dimensões. B. Três dimensões. C. Quatro dimensões. Ou D. Nenhuma dimensão. Em nenhuma dimensão. Muito bem, vamos então bloquear a resposta D. E está errado, Marisa. Nem parece seu. Não começa bem, mas calma que ainda tem mais três perguntas que pode deixá-la já também numa posição bastante favorável. Vamos então à segunda pergunta. Marisa Matias, dos termos seguintes, qual o que melhor indica o fim de relações sexuais entre o casal? A. Fim do roça-roça. B. O fim da marutiça. C. O fim dos amassos. Ou D. O fim das touradas. O fim das touradas. Tem certeza? Com certeza. Muito bem, bloqueamos então a resposta D. O fim das touradas. E a resposta, Marisa Matias, está certa. Muito bem, esta é a sua primeira resposta certa. Mas agora para a terceira pergunta. Julian Weigl foi contratado pelo Benfica ao Borussia Dortmund por que valor? A. 20 milhões. B. 10 milhões. C. 11 milhões. Ou D. 2 milhões. 2 ou 20, vá lá. Marisa, lamento, mas não posso permitir duas respostas, nem posso ajudar. 10, não, 10, 11. Bloqueio então qual? 11. Muito bem, validamos então a resposta C. 11 milhões. Isto está errado, Marisa. Vai ao fogo contratado pelo Benfica por 20 milhões de euros. Eu não percebo e compreendo, e digo que não compreendo. Mas calma, pode ainda igualar Tino de Rancho no terceiro patamar. Vamos então à quarta e última pergunta. Marisa. Tirando os meus avós, o que é que faz mais falta aos idosos? A. Dentes. B. Dinheiro nas pensões. C. Boinas. Ou D. Saúde e educação. É saúde e educação. Muito bem, bloqueamos então saúde e educação. E está certo. Marisa conseguiu atingir o terceiro patamar e está em igualdade com o Vítor de Silva na corrida para dia 24. Desejo-lhe então a maior sorte do mundo. Permita-me só uma última questão, uma última curiosidade antes de abandonar o nosso programa. O que é que acha das mamas da Luciana Abreu? Eu não as refuto. Eu concordo que elas são verdadeiras. Pois, mas não são. Elas são falsas, mas por acaso até são bem jeitosas. Mas diga-me, refutaria, sabendo que são falsas? As duas coisas têm que andar. Pois, também acho. Muito obrigado Marisa. Desejo-lhe então também boa sorte para a corrida eleitoral do dia 24. Apelando também ao voto de toda a gente que nos está a assistir, vamos então continuar o nosso programa e vamos receber em estúdio o candidato da Iniciativa Liberal, Tiago Meia. Aí está. Todos conhecemos este som, significa que estamos sem tempo. Voltamos amanhã no Quem Quer Ser Presidente. Voltamos amanhã à mesma hora e já sabem, aos vossos avós foi-lhes pedido que fossem à guerra. A vocês pedem-vos para ficarem no sofá. Tenham noção. Fiquem em casa. Obrigado e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.